Vamos sair da data, porque sempre votamos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, Especial Autárquicas 2021. Eu soube estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto. Boa tarde, bem-vindos ao Especial Autárquicas, Rádio Valdominho. Não é aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artifícios, o mesmo que dizer os candidatos às Câmaras Municipais do Valdominho. Hoje estamos em uma unção. António Barbosa, atual Presidente de Câmara, é o candidato do PSD à Câmara deste Conselho. Recandidatação segundo mandato, depois da vitória de 2017, em que conquistou a Câmara ao Partido Socialista. Sr. Candidato, boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o levou a candidatar-se nestas eleições autárquicas? Boa tarde, Miguel. Naturalmente, continuar um projeto que efetivamente está no terreno. Acho que estes quatro anos está evidente o trabalho extraordinário que foi feito por esta equipa, não por mim de forma particular, mas pela equipa como um todo. E quando falo em equipa, falo naturalmente não só na equipa política, mas falo naturalmente em toda a equipa do município, onde naturalmente integro todos os técnicos, assistentes, todos aqueles que durante estes quatro anos deram naturalmente muito de si pelo seu Conselho. E, portanto, não trabalharam para mim, trabalharam para o seu Conselho, percebendo a importância e o papel que podem ter naturalmente no futuro desenvolvimento do nosso território. E, portanto, eu penso que seria inevitável, depois de um primeiro mandato, que continua. O que quer dizer com isto, que as obras continuam, mesmo estando nós num período eleitoral, não houve o antes e o durante. O que quer dizer que uma continuidade das obras, aliás, uma das críticas que ouvimos muitas vezes aos políticos, é que deveria haver eleições de quatro em quatro anos, porque chega-se a altura das eleições e que os territórios ficam cheios de obras. Mas aqui no caso de Monção, e naturalmente estouve-se todos os dias no terreno, aquilo que aconteceu foram quase como se houvesse eleições todos os dias, porque, efetivamente, foram obras naturalmente continuadas do primeiro ao último dia de mandato, aliás, com projetos que continuam e que estão no terreno, e porque, naturalmente, independentemente dos resultados das próximas eleições autárquicas, o mais importante é o futuro do nosso Conselho, é a sustentabilidade daquilo que são as políticas que estão a ser implementadas, e garantindo, naturalmente, um presente e um futuro melhor para este nosso território de Monção. Ó Sr. Presidente, seria previsível agora perguntar-lhe que avaliação é que faz desta gestão social-democrata, de quatro anos, mas foram quatro anos divididos em dois. Os dois anos foram normais, digamos assim, e depois aconteceu a Covid. Sr. Presidente, vamos começar por aí, muito rapidamente por agora, que balanço a fazer, o que é que foi esta Covid, o que é que foi para um Presidente de Câmara, a pandemia que se abateu sobre Monção, sobre o país? É evidente que foi um mandato muito exigente. Aliás, essa divisão que o Miguel fez é muito bem, do antes e pós-Covid, é a maior das provas e evidências de que estes foram quatro anos de uma exigência brutal. Aliás, se pensarmos que seis dias antes de eu tomar posse, ardeu um Conselho na quase sua totalidade, que durante o mandato, a meio do mandato, inicia-se um processo, infelizmente, de Covid, que ainda hoje uma pandemia, que ainda hoje não está ultrapassada e que naturalmente teve impactos brutais naquilo que são as receitas do município, é naturalmente ficar aqui evidenciado aquilo que foi a evidência, ou a evidência da dificuldade, digamos assim, da gobernação. Mesmo assim, eu penso que é uma nota muito positiva daquilo que aconteceu durante os quatro anos, acho que aquilo que está feito, diria que não só a obra material, aquela que se vê fisicamente, mas também aquela mais imaterial, o trabalho que foi feito em termos do nome de levar, o nome de monção mais longe, os prémios das sete maravilhas que ganhámos, quer no Cordeiro, quer na questão das roscas, tudo aquilo que aconteceu na questão da própria alavancagem da marca, sustentada naturalmente na mudança das feiras do Alvarinho, Torralia da Alampreia, eu acho que mostra muito daquilo que foi o mandato. Mas, dando sempre esta nota, de que naturalmente com a entrada de Covid, e mesmo, como eu dizia, com a diminuição brutal das receitas durante este período, conseguimos fazer uma coisa que se calhar não estaria na expectativa de ninguém. Aliás, havia sempre... Tiveram de reinventar, Sr. Presidente, aquilo 14 de Março de 2020, foi uma data fulcral em que tiveram de repensar tudo, de rever o plano. Tivemos, tivemos, mas eu queria dar aqui uma nota que penso que é importante, que é também do rigor financeiro que permitiu chegarmos aqui ao dia de hoje. E dizer que, ao contrário de que muitos vaticinavam que, efetivamente, isto, efetivamente, estavam a acontecer muitas obras, as coisas estavam a acontecer, mas que vinha aí uma catástrofe financeira. E não existiu. Aliás, fica evidenciado pela prestação de contas deste ano, que o município de Monção conseguiu reduzir a dívida em mais de 3 milhões de euros. Ora, se olharmos para aquilo que foi a pandemia durante estes dois anos, o que teria sido se, porventura, não tenha existido a pandemia e não tenha existido esta redução brutal da receita e, ao mesmo tempo, esta reinvenção que tivemos de fazer em termos orçamentais para apoiar quer a nossa economia local, quer o nosso comércio, quer as nossas instituições, quer as nossas famílias. Naturalmente, estaremos a falar de valores muito distintos. Se calhar nos estaremos a falar de 3 milhões e tal, diminuição da dívida, estaremos a falar de 5 ou 6 milhões. Eu acho que isto mostra muito o trabalho extraordinário que foi feito por esta equipa conjunta, política e técnica de município. Naturalmente, que a questão do 14 de março, e o Miguel fala no 14, porque no 12 foi quando nós tivemos de cancelar, como se recorda e bem, certeza absoluta, a questão do nosso dia de município. O 14, recordo-me se fosse hoje, porque foi o marco que me ficará registrado para a vida, não pelos melhores motivos, foi a data em que surgiu o primeiro caso de Covid em Monção, com o senhor imigrante, que infelizmente, e quem deixo, mais uma vez, as sentidas condolências à sua família e, naturalmente, na sua pessoa, todos os monçonenses que perderam, naturalmente, familiares no decurso desta pandemia, mas dizendo que esse foi o primeiro dia do resto das nossas vidas, como eu costumo dizer. Aliás, se me perguntassem, quando eu tomei posse como Presidente de Câmara, o que esperaria, eu acho que aconteceu tudo aquilo que eu esperaria. E aconteceu tudo, diria que em exagero. O que é que isso significa? significa, se me perguntam, se eu acreditava que o mandato, em termos autárquicos, tinha corrido da forma como ocorreu, não. Porquê? Porque conseguimos trabalhar muito, conseguimos, tecnicamente, conseguir ir mais longe e conseguimos arranjar, naturalmente, muitos fundos para garantir mais do que aquilo que estava inicialmente previsto em termos de investimento no território. E também no exagero, porque, naturalmente, ninguém esperaria uma pandemia nesta dimensão e que, essencialmente, se arrastasse tanto tempo no próprio tempo, perdoem-me o polionasmo. Isto para dizer que hoje, ninguém acreditaria que, bovidos, já vámos a caminho quase de mais de um ano e meio desde o início disto e dizer que hoje continuamos, infelizmente, em pandemia. Estamos num verão em que, naturalmente, as coisas não decorreram de uma forma natural, onde não pudemos ter grande parte dos eventos que estivemos habituados e que tanta falta fazem à nossa economia local. E que não tivemos aquele calor de podermos receber os nossos imigrantes e os nossos amigos e poder abraçar, poder beijar. Podermos estar com eles, naturalmente, com o toque, que é uma coisa tão portuguesa e tão minhota. Portanto, diria que, bovido este tempo, ninguém imaginaria que ainda estaríamos nesta circunstância e esperámos, naturalmente, que as coisas possam rapidamente começar a sofrer uma inversão. A questão da vacinação tem aqui um papel importante e a deixar aqui também uma mensagem muito forte aos nossos jovens e menos jovens, aqueles que ainda têm algum ceticismo relativamente à vacina, a vacinação e o distanciamento social serão as únicas formas nós, definitivamente, podermos afastar esta pandemia que tanto tem feito de mal à nossa economia, às nossas pessoas e às nossas famílias. Muito bem, vamos então ao que interessa nesta entrevista. Vamos debruçar-nos sobre o presente, sobre o futuro, sobre as metas, os grandes objetivos, que é, como quem diz, o programa eleitoral. Não vamos ter tempo para tudo, certamente, vamos tentar tocar nos pontos principais. Começamos já por um item, Sr. Presidente, que está na atualidade do Alto Minho, mas que não tem a ver, pelo menos diretamente, com Monção, a empresa Águas do Alto Minho. Monção não aderiu e foi uma boa decisão, julgo-me. Quando falámos das Águas do Alto Minho, Miguel, é daquelas matérias em que eu não gosto de me pronunciar de forma externa ao município. Eu acho que esta é daquelas decisões que são, naturalmente, têm de ser fechadas, diria, quase nas quatro paredes de cada um dos municípios. A realidade, relativamente aos processos das Águas dos municípios, são completamente distintas. Cada Presidente de Câmara, cada Assembleia Municipal de cada Conselho, que é soberana, naturalmente, alguns decidiram não entrar e outros decidiram entrar. Portanto, sobre isso, não me pronuncio. Sobre a nossa decisão, o que é que me fez não entrar neste processo? Eu diria que dois motivos fundamentais. O primeiro, naturalmente, a questão de saber que, a partir do momento que entregássemos as águas em baixa, portanto, a distribuição que vem desde a empresa a quem nós comprámos a água até ao consumidor, porque é preciso não esquecer que o executivo liderado pelo Dr. José Miro vendeu as águas em alta já há muitos anos, no famoso protocolo de espinho, e, portanto, é disto que estamos a falar. Aliás, sabendo nós que hoje, que temos no território situações que, no primeiro escalão, a água está a ser vendida pelo município ao consumidor, abaixo daquilo que é paga ao vendedor, e, portanto, nesta fase, a quem nos faz a entrega das águas em alta, mas olhando particularmente para aquilo que foi a nossa opção, eu diria que essa sendo a primeira, a segunda, naturalmente, a questão da tarifa. Quando recebemos as entidades que nos vêm apresentar um projeto desta, eu diria que desta dimensão, e que é colocada pelo Presidente da Câmara, a questão fundamental nesta matéria que era dizer, afinal, como é que, se temos um sistema deficitário, como é que alguém vem tomar conta dos sistemas deficitários e ainda se propõe a distribuir dividendos no final deste processo? E a resposta, naturalmente, do outro lado foi, o que está na base disto é, claramente, e apenas, e só, a tarifa. Ora, para fazer uma atualização de tarifas, e numa empresa que, naturalmente, depois, teve de pagar todo e todos nós, e neste caso particular, os consumidores dos outros conselhos têm de pagar todo este redirecionamento, digamos assim, da própria gestão das águas, com depois, com os cargos, os setores que estão à frente deste processo, ainda há distribuição. Ora, naturalmente, nós preferimos, então, fazê-lo internamente, e o nosso caminho é esse. O que estamos a fazer é tentar menorar aquilo que são as deficiências do sistema, para depois perceber qual é o deficit efetivo e real relativamente à questão das águas, e assim, paulatinamente... O Presidente avisou, muitas vezes, que as tarifas iam aumentar, e aumentaram de uma forma brutal. De uma forma brutal, aliás, eu acho que não seria de esperar outra coisa, a partir do momento que uma empresa dá uma resposta destas a um Presidente de Câmara, que naturalmente representa os seus munícipes, e que está a tentar, de uma forma consciente, tomar uma direção, digamos assim, relativamente a uma decisão desta embregadura. São sempre uma matéria muito sensível nos territórios, aliás, basta estar atentos quando falamos de um simples regadio, de uma coisa qualquer relacionada com águas em territórios tão rurais, essas são sempre matérias muito problemáticas, e, portanto, têm de ser tratadas com todos os cuidados. E, no nosso caso particular, conhecendo a circunstância em que nos encontramos, sabendo que hoje ainda há, efetivamente, freguesias do Conselho de Monção, que não estão a ser servidas pela empresa que entrega a distribuição em alta, porque o sistema não conseguiu chegar a essas freguesias, não faria sentido, olhando para este conjunto todo que eu já mencionei, não faria qualquer sentido entrar na empresa, e sim, nós próprios fazemos esse trabalho, perceber o caminho, e perceber de que forma é que, não causando um transtorno grande ao consumidor, é que podemos fazer aquilo, eu diria, como redirecionamento daquilo que é tarifa, no sentido de tornarmos o sistema, eu diria, que autossustentável, mas sem ser um peso, naturalmente, quase que não suportável para o consumidor, e isso eu acho que é inaceitável. Muito bem, viremos-nos agora para outras pastas, Sr. Presidente, o Centro Histórico. O rosto de Monção mudou, tal como o Presidente tinha prometido em 2017 como candidato, várias obras, várias requalificações de artérias, mas destacam-se claramente duas, a requalificação da Rua 25 de Abril e a Praça da República. Esta última obra recebeu críticas, foi até chumbada pelo próprio PS, no momento da aprovação do orçamento para 2020, está aí, está pronta, esta e as outras. Sr. Presidente, que feedback tem tido destas obras e de outras? É andar na rua. É ver o que aconteceu este mês de julho, este mês de agosto, mas aquilo que tem acontecido durante o último ano, desde que, efetivamente, estas obras ficaram prontas. Eu diria que o feedback é positivíssimo. As pessoas começaram novamente a utilizar estes espaços. Hoje anda-se em monção e estes espaços têm vida, têm gente. Os comerciantes estão naturalmente a usufruir daquilo que é o benefício desta utilização e da fruição destes espaços públicos. Hoje vemos mais agenda no casco histórico de monção, quando nós estávamos no processo exatamente inverso. Pois, houve aquelas críticas, não há sombra na Praça da República, já não há verde. Isso é mentira, é falso, naturalmente. Aliás, essa é uma das matérias que nós falámos permanentemente, que foi apresentada de uma forma pública. As áreas verdes desta nova praça são muito superiores à do anterior. A grande diferença é que as árvores, naturalmente, têm de crescer. Ainda não têm a dimensão que deveriam, mas lá chegarão, o seu a seu tempo. Mas dizer que, em termos de áreas verdes, o espaço é muito maior. A sensação do utilizador é que é diferente, porque, naturalmente, estamos a falar de uma praça em que desapareceu toda uma zona de estacionamento, que era uma das laterais da praça, em direcção aos correios, e toda essa zona passou a ser única e simplesmente pedonal. Naturalmente, que a sensação do utilizador é que os espaços percês somos nós. Mas não, isso já foi demonstrado. Devido à grandeza do espaço. Exatamente. E, portanto, essa nota, e dizer também outra questão, é que se hoje olharmos para as áreas envolventes à nossa Praça da República, e para quem falava, por exemplo, nos cortes das árvores, eu também sou contra o corte das árvores, a não ser que elas sejam necessárias e que não haja outra forma, quem olhar para aquilo que é praça e a sua envolvente, verifica hoje rapidamente uma coisa, é que há hoje mais árvores no casco histórico do que havia, antes de eu ser Presidente de Câmara. Há hoje mais verdes na zona do casco histórico do que havia antes de eu entrar. E está aí, e é evidente, e a olhar para a Rua do Chavo de Ouro, faça a publicidade, mas conhecida enquanto tal, portanto, a rua que vem desde a nova sede da banda musical em direcção à praça, com toda a arborizada, rua que não tinha uma única árvore. Quando olhámos para a rua da envolvente da Praça da República, que vai em direcção ao Cineteato, rua que nunca teve uma árvore, e hoje está à vista a intervenção que lá esteve, é ver a quantidade de árvores que tem a nova 25 de Abril, quer na rua, de forma ascendente ou descendente, consoante o ângulo que estivemos a olhar para a rua, mas também na parte superior da própria estação. E, portanto, essa questão, e os próprios roubamentos todos que foram feitos, eu acho que falar hoje de espaços verdes, no casco histórico de uma unção comparativamente ao que existiam, é naturalmente incomparável, mas de forma muito superior. Aliás, o objetivo, nas próximas intervenções que vamos levar daqui para a frente, continuarão nesta senda de mais verdes, mais árvores... Senhor Presidente, senhor candidato, é exatamente essa a próxima pergunta. Revele-nos lá, desvendo o segredo, quais são as próximas grandes intervenções. Miguel, como é que eu vejo Monção daqui a 4 anos? Vejo Monção daqui a 4 anos de uma forma, eu diria que mais integrada. O que é que isto significa? Nós hoje não podemos olhar para um território como o de Monção, percebendo que Monção hoje é só a zona histórica, não. Monção é mais do que isso. Monção hoje tem uma área urbana extensa, e naturalmente que estas intervenções que nós estamos hoje, nesta parte mais históricas, vão começar a sair paulatinamente da zona histórica para a envolvente da zona histórica. Estamos a falar o quê? Estamos a falar na área urbanizada nova, em zonas que hoje precisam de uma intervenção rápida. Como por exemplo? Como por exemplo toda a zona das finanças, como por exemplo toda a zona da Quinta da Oliveira. Estamos a falar de pôr Monção, efetivamente como ela tem de ser, de uma forma homogénea. Falar também porque não, irá estar pronto, se Deus quiser, dentro de 4 anos. Não é se Deus quiser, esta é uma evidência, porque está prevista enquanto tal, que é fazermos dar dignidade às duas entradas principais de Monção, conhecida como Estrada dos Arcos, que vem do Centro de Saúde... Mas a rotunda do Centro de Saúde. A rotunda do Centro de Saúde até ao ponto do comboio, e naturalmente também depois da envolvente da estação, onde estamos a fazer agora o Urbazen da CP. Quero dar dignidade, um novo piso... Dar dignidade é efetivamente reestruturar toda aquela zona, com novo piso, com passeios mais largos, com outras condições, com arborização de todas essas envolventes. E naturalmente, para que quem entra em Monção perceba que há uma continuidade em termos de intervenção no espaço público, e se perceba que há uma Monção única e uma velocidade, e que não há uma Monção com um casco histórico muito arranjado, mas que depois temos, diria, com os arredores. Aliás, isso só acontece hoje porque, efetivamente, a intervenção... E seria para o inverso daquilo que o Sr. Presidente defendeu enquanto vereador, em que o Partido Socialista queria arranjar a envolvente, e o Sr. Presidente dizia muito, não se pode começar a casa pelo arranjo do jardim, tem que se primeiro arranjar a sala. E tem que se passar pela cozinha, pela sala. Eu acho que é isso que estamos a fazer, e, portanto, estamos a sair de vento para fora. O objetivo será, naturalmente, ir-nos aproximando de toda a parte da estrada nacional, mas de uma forma prioritária, toda esta zona, paulatinamente, portanto, toda esta zona urbana, zonas que têm passeios já com 25 e 30 anos, que não têm acessibilidades, aliás, uma das coisas que hoje nos gabam muito nesta intervenção é a facilidade com que hoje os utilizadores andam nos nossos passeios no casco urbano, em que um cego pode chegar a uma passadeira e tem, efetivamente, sinalética para poder passar nos locais em segurança, em que hoje se vê crianças a andar de skates pelas nossas ruas, pelos nossos passeios, em que hoje se vê os nossos idosos a usufruir dos nossos espaços urbanos, como não víamos antes desta intervenção urbana. Sr. Presidente, vamos dar agora uma vista de olhos no mapa do Conselho. São 24 freguesias barra uniões de freguesias. Chegam agora aos 2 milhões de euros de transferência de verba conforme assumiu o compromisso em 2017. Como é que vamos ter nos próximos 4 anos? Vai haver uma manutenção, claramente. Acho que nós estamos num momento de viragem em que chegámos a um ponto que demos autonomia financeira às freguesias, tal como tinha sido prometido. Aliás, posso-me recordar, acho que é um fator importante, que quando eu entrei no município em 2013, na oposição, o valor das verbas transferidas para as freguesias não chegava a um milhão de euros. Hoje, o valor das freguesias, num espaço de 8 anos, dobrou aquilo que eu encontrei quando cheguei à oposição. Como o Miguel se recorda, eu chumei dois orçamentos quando estava na oposição, sempre na defesa intransigente, de que tínhamos que dar a autonomia financeira às freguesias. Porquê? Porque são naturalmente eleitos como nós e têm uma proximidade muito maior aos seus eleitores e essencialmente aos problemas das suas freguesias. Mas chegados aqui, e olhando, e sem estarmos sequer aqui a comparar com aquilo que acontece com os territórios vizinhos, poderíamos falar muito sobre isso, aliás, o caso de Monceau é um caso único em termos da dimensão daquilo que é o montante transferido para as freguesias e da autonomia que lhe é dado, mas olhando para o futuro, acho que chegado a este montante, que era o meu patamar limite, acho que agora é preciso olharmos para isto de uma forma mais abrangente e integrada. O que é que significa? Mantendo o montante para as freguesias, temos de olhar agora para as freguesias como um todo. É olharmos para elas todas em conjunto e daqui para a frente perceber que projetos é que poderão ser, efetivamente, poderão arrancar, digamos assim, em conjunto. Quando diz manter, os valores vão ficar os mesmos. O que estamos a falar, será que o valor total manter-se aquele que hoje temos... Pode variar ali entre a freguesia e a freguesia. Isso a partir de... Dependerá sempre naturalmente, agora também com os próprios censos, como se cida na própria população das freguesias, porque a questão da área é essa não mexe, não é? O critério área mantém-se. O único critério que agora, passados 10 anos, sofreu alguma alteração foi a questão do critério população, que pode ter mexidas, mas muito ligeiras, não passará nunca disso. Portanto, diria que agora, chegado a estes novos tempos, acho que à altura de nós, juntamente com as freguesias sentados, perceber aqueles que são os projetos estruturantes, quer para este Vale Central do Conselho, quer também para o Vale de Gadanha e para o Vale do Mouro. Projetos que possam, por um lado, trazer mais riqueza em termos turísticos, para trazer mais turistas, trazer mais investimento para os nossos territórios e ao mesmo tempo, projetos que possam projetar, quer o emprego e também a própria fixação das pessoas nestes territórios. Eu acho que passará muitos 4 anos, se naturalmente for reeleito, e assim o espero, que passará muito por aqui, parte do projeto que iremos naturalmente apresentar e que iremos implementar também no território. Mais turistas, Sr. Presidente. Isto em 4 anos, o que é que mudou no turismo? É evidente na rua, é falar com as pessoas, é falar com o nosso comércio local, é falar com a nossa restauração, com a nossa hotelaria, para rapidamente perceber aquilo que aconteceu. As 7 maravilhas foram incontestavelmente fator de projeção para isto. Eu diria que o Cordeiro, principalmente o primeiro prémio do Cordeiro à Moda de Monção, a forma como as pessoas se envolveram e a forma como conseguimos passar esta paixão que nós sentimos pelo território, pelas nossas tradições, e neste caso pelo nosso recurso endógenos, acho que foi um exemplo para todo o país. Aliás, o Luís Cegadaes, o Presidente do Concurso das 7 maravilhas, dizia-me que andam nisto há muitos anos e que a envolvência, mesmo a gente que estava ligada à parte de comunicação do programa, que dizia que era brutal e que tinham noção a nível das redes sociais, que o conselho que mais mexia quando era feita alguma publicação era de Monção, porquê? Houve uma envolvência, efetivamente enorme, das nossas pessoas, porque nós sentimos o território como ninguém. E valeu a pena. E valeu a pena porquê? Porque essa projeção que as 7 maravilhas deram ao Conselho, eu acho que foi uma alavancagem para depois toda a estratégia e que daí para a frente andou à volta da marca e tudo aquilo que tem a ver com a estratégia da comunicação do território. E portanto, acho que cada minuto do meu tempo que foi investido, aliás, Miguel, recordando que nessa altura eu corri porta a porta todo o comércio deste Conselho, ou desta parte urbana do Conselho de Monção, a convencer e a passar a mensagem aos nossos comerciantes da importância que tinha este concurso. Aliás, recordo-me de um episódio num café da nossa praça de um senhor que me dizia o Presidente da Câmara a entregar um flyer num café e isso não deveria ser feito por um colaborador do município. Eu respondi, para o Presidente da Câmara estar aqui é para perceber a importância que o Presidente da Câmara dá a isto que aqui estamos a fazer e portanto, não poderia passar isto para um colaborador. Tenho de destacar eu para dar o exemplo e para vocês perceberem a importância que o dou este concurso. Felizmente que os nossos moradores e os nossos monsanenses perceberam esta mensagem, votaram-me em massa e deram outro patamar e tiveram-me. Agora depois, lá está, vamos entrar nos outros dois anos, chegou a pandemia e o turismo sofreu. Como é que está neste exato ponto o turismo em Monção? Está a voltar a crescer, percebe-se na rua, percebe-se, ainda o domingo passado eu comentava com gente o pandemónio, no bom sentido, como o som estava, a restauração, arrebentar pelas costuras, autocarros turistas, gente nos hotéis. Aliás, eu diria que o nascimento do novo hotel em Badim, um hotel de excelência que está a nascer ali com cerca de 67 quartos, que diz muito desse trabalho que foi feito e da necessidade que hoje começámos a imputar no próprio tecido empresarial e no privado a dizer que monção ao território de oportunidades. Eu acho que aquela abertura daquela nova unidade hoteleira que estará aberta muito antes do próximo verão estará a funcionar em força, aliás, obra está num caminho, num processo muito acelerado em termos de obra e eu diria que outras se seguirão. Eu acho que hoje há muita gente que vê a monção e que fica efetivamente maravilhada com aquilo que vê. Temos um casco histórico lindíssimo, mas temos depois um casco histórico que tem essa capacidade de nos transportar até às nossas 33 freguesias e levar os nossos turistas a ver muito daquilo que temos para oferecer. Monção é muito mais do que o Centro Histórico de Monção. O Centro Histórico de Monção tem de ser naturalmente o nosso cartão de visita porque é depois a partir daqui que nós conseguimos já o dizes há tanto tempo, Sr. Presidente. O Centro Histórico tem de ser o cartão de visita e é isso que defende. Eu sempre disse, sempre disse e está à vista, aliás. Hoje um Centro Histórico tem a capacidade de ter uma resposta muito mais abrangente em termos daquilo que é o tipo turista que é até a monção porque nós hoje não podemos olhar para um turista como alguém que chega a um território e que vem para ver um rio temos de ver que os turistas são todos diferentes e cada um deles procura coisas distintas. Nós hoje tivemos a capacidade, por exemplo, de fazer uma coisa que não existia ou muito pouco. Temos dois novos museus abertos no mandato, acho que é uma coisa histórica, o Museu Souto Tel Rey, o Museu Alto Minho 4D, dando uma oferta mais variada e percebendo também que o turismo hoje é mesmo isso. O turismo hoje é um turismo variado e que nós temos de ter a capacidade se queremos aumentar o leque de gente onde chegamos, temos de ter mais para oferecer. Temos de ter mais para garantir que o turista dorme mais noites. Temos de ter mais para garantir que o turista deixa cá mais dinheiro e durante mais tempo que acho que é o grande segredo que os territórios têm de saber trabalhar. Educação, Presidente, houve um plano municipal da educação, transporte escolar gratuito para todos desde o ano 2018-2019, operacionalização de um conjunto de itinerários que permita aos alunos sair mais tarde e chegar mais cedo da casa, houve ofertas de fichas de atividade escolar a todos os alunos até o nono ano criação do Conselho Municipal da Juventude. Tudo isto em quatro anos, Presidente. Eu acho que a educação, Miguel, toca num tema que me é particularmente querido. Aliás, diria que a educação e a ação social são as duas matérias que, na minha opinião, são muito daquilo que têm sido o centro da governação e continuam a ser. Aliás, o futuro dos territórios está na educação e pela educação passa muito aquilo que eu acredito no futuro deste Conselho. Portanto, o Miguel tocou em quatro ou cinco temas de matérias que se calhar pareceriam impossíveis inicialmente e foram feitas. As tais despesas correntes, aliás, o Miguel recorda durante estes quatro anos que o Presidente da Câmara era atacado permanentemente que nós estávamos a aumentar de uma forma brutal de despesas correntes e eu disse sempre com muito gosto. As despesas correntes que falámos, estamos a falar em centenas de milhares de euros na educação para garantir os transportes escolares gratuitos para todos até o décimo ano. Presidente, um parênteses, uma promessa que foi cumprida. Na Praça de Eladeu, na sua apresentação como candidato em 2017, disse que a primeira medida que ia tomar seria acabar com o fundo de maneio. Acabou e o que é que vou fazer com esse fundo de maneio? Eu vou transferi-lo para as fichas escolares. E isso aconteceu? Isso aconteceu, está a vista só com uma pequena correção ao Miguel que na altura o compromisso era acabar com o fundo de maneio e para entregar os livros. Entretanto, o Governo acabou por fazer isso e portanto substituiu-se a nós. Então o que nós fizemos para cumprir foi substituirmos os manuais escolares porque eram oferecidos pelo Governo e então transferimos isso para as fichas escolares. Hoje, num espaço de quatro anos, temos as fichas escolares totalmente gratuitas até ao fim do terceiro ciclo. Acho que isto é efetivamente fabuloso e não é por acaso que é importante referir isto que Monção é o único Conselho do Alto Minho que foi distinguido como o Conselho familiarmente responsável e isto significa tal somente uma coisa é o reconhecimento das políticas que nós temos implementado durante os quatro anos amigas das famílias e olhando para isto de uma forma integrada. O que é que isto significa? Quando eu entrei no município havia muito aquela questão de darmos o cheque-prenda por exemplo no nascimento de uma criança e eu disse sempre eu quero mais do que isso. Eu quero uma política continuada em que um pai quando tem e quando pensa em constituir família e ter uma criança sabe que tem um conjunto de políticas continuadas no tempo para o seu filho até o 12º ano e que lhe vai poupar não é os 2, 3, 4, 5 mil desse cheque para o nascimento mas é isso o replicado. Aliás se fizermos as contas só na matéria dos transportes a um pai por exemplo de Riva de Mouro que tem uma criança a estudar em Monção e o que gastava em passos escolares entre o 10º e o 12º ano as contas são fáceis de fazer um passo andava já muito perto dos 60 euros é fazer esta multiplicação e perceber que só em passos escolares a poupança deste pai em 3 anos anda a rondar os 2 mil euros é isto juntando-lhe tudo o resto que fizemos a nível da questão o que gastámos a mais nos transportes escolares para garantir a tal diminuição no tempo da criança estar fora de casa entre o sair mais cedo de manhã e o regressar mais tarde a casa entre a questão dos próprios investimentos que foram feitos em termos desta gratuidade que damos em termos de educação percebe-se o esforço gigantesco que o município fez mas dizer o seguinte quem pensa que ficámos por aqui desengana-se precisamente a pergunta é e agora presidente os próximos 4 anos o investimento na educação e a palavra vou repisá-la o investimento na educação porque é assim que eu vejo isto vai ser vai continuar a aumentar e vai continuar a aumentar em que? vai continuar a aumentar na qualidade do ensino naquilo que é a oferta extra curricular que fazemos às nossas crianças e nos esquecendo uma coisa que é essencial nós queremos criar no nosso conselho que seja um conselho diferenciador também na educação e que seja um conselho que consegue oferecer cada vez mais equidade no momento de darmos de ensinar as nossas crianças e naturalmente de retirarmos aquele peso de que uma criança que vem de um se calhar de um meio familiar mais rico com mais possibilidades de ter outra capacidade de oferecer que tem o inglês que tem o francês que tem um conjunto de coisas que os outros não têm o objetivo nosso será paulatinamente fazemos uma redução enorme desta distância e podemos naturalmente garantir que uma criança que muitas delas infelizmente nascem em meios com muitas dificuldades mas que não sintam essa diferença em termos de educação aliás eu diria que esse é o signo daquilo muito daquilo que vim fazer para este município é garantir que as nossas crianças e os nossos meninos que possam efetivamente ter isto e dizer isto Miguel eu digo sempre que um dos maiores marcos que estive no meu mandato é a forma que me sou recebido nas escolas pelas nossas crianças é extraordinário conhecem todas o Barbosa conhecem eu acho que isso diz muito não é o senhor presidente não é o Barbosa e que me deixa orgulhoso aliás dizer que até o meu pequeno em casa outro dia a minha mulher perguntava-lhe então e como é que se chama o papá e a mamá e a mamá mamá e a Liliana e o papá é o Barbosa o meu filho mais novo que tem 3 anos eu acho que isto diz muito desta marca que foi criada e o Barbosa não no sentido de ser eu o Barbosa no sentido deste movimento que se criou efetivamente de muitos monçonenses que achavam que era possível fazer mais e melhor para o nosso concelho e está à vista e que essencialmente acreditam como eu que a educação é o vetor principal no futuro do nosso território e portanto dizer que quem desengana-se quem pense que nós já chegámos ao topo daquilo que pretendemos para a educação estamos cá para juntamente com a Associação de Pais do Agrupamento para juntamente com a Direção do Agrupamento de Escolas de continuarmos a melhorar e alcançarmos a excelência nesta matéria que é isso que pretende e como é que se vê essa excelência na questão de equidade e na forma essencialmente em que nós conseguimos chegar às nossas crianças e depois naturalmente nos resultados para fora daquilo que é o acesso por exemplo ao ensino superior Sr. Presidente outro dos itens basilares da sua e de qualquer candidatura o emprego destaca-se o ano de 2019 com a vinda do ISQ para Monção mas não foi só o antigo armazém da Estação vai dar lugar a uma incubadora de empresas vem aí a zona empresarial responsável do Alto Minho como é que está Monção em termos de emprego? Eu diria que Monção vai dar naturalmente um salto enorme nos próximos 3, 4 anos Lá está estes anos de pandemia causaram ou tiveram impacto? Tiveram mas mesmo assim com boas notícias que ainda tivemos há pouco tempo com a instalação de uma empresa espanhola com o Sergalpo que vai empregar num espaço que estará pronto já em novembro aliás é passar em frente ao antigo fim do mundo toda aquela zona industrial num lote de cerca de 20 mil metros quadrados com uma nave que vai nascer já imediatamente com cerca de 7.500 metros quadrados e que vai empregar ali naquele espaço imediatamente cerca de 300 pessoas alguns trabalhadores que já existiam e naturalmente com o aumento de mais alguns de muitos trabalhadores e portanto eu acho que isso é um sinal forte da governação dizer que outras notícias estão aí no terreno aliás eu disse sempre que uma das dificuldades que eu iria ter e já sabia ao que vinha era de fazer compreender os monsanenses que o meu o nosso projeto deste movimento que era um projeto de médio prazo e às vezes os projetos de médio e longo prazo são mais difíceis de entender e só ao fim de algum tempo conseguimos perceber as coisas em algumas matérias aconteceram até mais depressa do que eu estava a contar e tenho que reconhecer isso e eu diria que na área empresarial o trabalho que foi feito durante este tempo começa a dar frutos deu com o ESQ mas esse é um trabalho que eu já estava a fazer ainda não era presidente de Câmara aliás sou amigo pessoal da pessoa que está à frente o ESQ é monção e era um sonho que nós tínhamos os dois falávamos já em 2015 e 16 o sonho concretizou-se depois de muito trabalho muito esforço hoje o ESQ está em monção empregar cada vez mais engenheiros a ter a capacidade de trazer jovens monsanenses fora de monção até ao nosso território mas dizer que isso foi só o primeiro passo de outros e de outras coisas que vão acontecer já nos próximos 2, 3, 4 meses em monção e diria sem abrir muito o BEL de mais emprego qualificado dessa diferença e dessa marca da diferença que nós queremos marcar no território e dessa diferença que vai naturalmente fazer muita diferença no futuro do território porque como eu sempre disse todo emprego faz falta porque nós precisamos de um emprego para os jovens licenciados mas também precisamos para aquele trabalhador que já é velho para trabalhar mas não para se reformar e esse emprego às vezes é muito difícil se rejar para aquelas pessoas com uns 50, 60 anos e esse emprego também está a aparecer em força aqui em monção mas diria que essencialmente o emprego qualificado tem efetivamente um fator diferenciador num simples motivo mas quem trabalha cá também precisa de morar cá como é que está a habitação em monção? Está bem aliás basta olhar à nossa volta e perceber que a monção é dos territórios onde as gruas não param de aparecer como como eles estão a terminar neste momento cerca de mais 4 prédios mas outros tantos já entraram no município e estão a começar obras de mais 2 e vão começar no próximo mês Os jovens têm facilidade em arranjar casa? Eu penso que sim apesar da habitação e a ser um problema a habitação não ser muito barata em monção porquê? Porque é um território que começa a ter cada vez mais procura e os territórios com procura naturalmente que tem criam mais dificuldade e aí dizer o seguinte Miguel que acho que tem importância tivemos um censo que saiu os dados há pouco tempo e que falem que nós perdemos 7.2% da população isto tem de ser olhado com olhos de ver mas também fiz uma publicação logo seguida que desmonta um bocadinho as preocupações que não devemos afastar a nossa população está muito envelhecida com mais de 65 anos tínhamos cerca de 30% mas os dados dizem que desde que nós entrámos no município de 2018 até à data atual a redução tem sido efetiva o que é que significa? nós tivemos tínhamos uma média de 200 e tal 300 pessoas que perdíamos por ano nos anos anteriores e a partir do final de 2017 tanto de 2018 perdemos 144 habitantes em 2018 perdemos 33 habitantes em 2019 e 35 em 2020 num ano de pandemia em que nasceram menos crianças nós estávamos a nascer nos anos anteriores 100 crianças por ano em 2020 só nasceram 89 e em que aumentou muito o número de mortes em que nós temos infelizmente o número médio de mortes anuais que andará a rondar as 290 295 300 pessoas e tivemos em 2020 354 óbitos no território ora se retirássemos o efeito covid rapidamente perceberíamos que 2020 teria sido já um ano de inversão teria sido um ano em que teríamos já um aumento de 20 30 ou 40 habitantes no concelho de monção o que significa que se estamos num território com saldo natural negativo em cerca de 200 pessoas que hoje monção começa a ter a capacidade de substituir naturalmente esse saldo natural negativo por aquilo que é fixação de nobres e dentes no território e portanto são dados que me deixam não com rebusígio total mas que me deixam satisfeitos e isso significa que o caminho que está a ser trilhado começa a dar os seus resultados e como disse este projeto de médio e longo prazo que eu sempre falei vai naturalmente dar os seus frutos e começaremos paulatinamente a ver esses resultados será mansão a dar esse passo histórico o primeiro conselho do Alto Minho a inverter a coroa acho que não acho que há mais conselhos que estão a fazer esse trabalho bem feito aliás diria que não só alguns conselhos eu acho que o Alto Minho que é um exemplo para o país o Alto Minho tem sido um exemplo naquilo que tem sido a capacidade de fixação de empresas tecnológicas de futuro eu acho que o Alto Minho tem sido naturalmente um exemplo em tudo aquilo que tem a ver com a questão da aposta fortíssima em termos do turismo eu acho que o Alto Minho tem tudo para dentro de alguns anos ser um exemplo para o país no trabalho que está a ser feito e quanto mais integrado e mais proximidade a haver entre os 10 municípios do Alto Minho mais teremos todos a ganhar sem a preocupação bacoca de dizer que a empresa abre o Monção Melgaça ou Valença mas preocupados sim para que elas estejam cá no Alto Minho e que esta capacidade de trazermos mais emprego de mais qualidade efetivamente continue a existir Uma das suas pastas favoritas como disse Sr. Presidente a ação social durante 4 anos com participação de medicamentos aquisição de bens de apoio apoio à recuperação de habitações degradadas apoio à vacinação infantil apoio à integração em creche tudo parte de um programa criado pelo município chamado Monção Social o balanço é extremamente positivo para além dos bairros para além dos bairros mas sim eu acho que o balanço é extraordinário diria que passámos naturalmente com a vida acabou relativamente à questão do Monção Social para aquilo que eram verbas inicialmente previstas acabou por trazer aqui um peso acima daquilo que inicialmente estaria previsto mas acho que efetivamente é um programa e o vereador dizia que um dos marcos dele deste mandato na opinião dele é efetivamente por exemplo a questão da Casa Feliz uma das medidas que está nesse pacote e porquê? Porque esse programa sem parangonas de imprensa sem fotografias sem espetáculos públicos mas deixa-me dormir em casa todos os dias mais sossegado um bocadinho porque todas as semanas e todos os meses sei que foi mais uma habitação ajeitada foi mais uma habitação onde se cria uma casa de banho que não existia onde foram trocadas as janelas onde foi colocado o telhado e naturalmente que isso dá-me efetivamente um prazer pessoal acima de tudo um sossego espiritual porque às vezes na política há muito hábito do espetáculo da inauguração da fotografia e na área social é daquelas áreas onde nós não o devemos fazer e nunca o fizemos mas as pessoas que foram ajudadas sabem que foram ajudadas e elas saberem que estão a viver em melhores condições e elas estarem em melhores condições e sim enquanto presidente de Câmara deixa-me particularmente feliz e deixa-me particularmente sossegado também com aquilo que é a minha alma e com o meu espírito e sabendo que há muito para fazer ainda nessa matéria e portanto eu diria que nessa matéria e falou o Miguel muito bem num pacote que foi aumentado de que forma falaria também na questão dos transportes doentes não urgentes que era uma matéria sempre particularmente difícil temos pessoas com muitas dificuldades que tinham uma consulta no hospital de Viana e era um problema para ir a uma consulta hoje há esse apoio através do município acho que este pacote de Monsoncial que é uma matéria que vai carecer de cada vez mais investimento porque infelizmente é uma necessidade assim não fosse necessário que era sinal que o Conselho não citava mas não e o Covid veio também trazer ainda mais desigualdades aqui em algumas matérias e em algumas famílias e portanto o Monsoncial terá infelizmente que ver as suas verbas aumentadas em termos daquilo que é investimento para podermos continuar responder a uma área importantíssima é uma pergunta desnecessária porque tem resposta previsível será uma das maiores apostas do Executivo para o próximo mandato em caso de vitória naturalmente que sim porque na questão social teremos de entrar naturalmente também na questão da habitação social dos nossos parques habitacionais e ainda há bem poucos dias talvez um mês entregámos mais quatro habitações mais uma vez sem fotografias de jornal sem absolutamente nada porque o objetivo é que sabemos que mais quatro famílias têm melhores condições e têm o teto onde habitar e isso sim é o mais importante Ninguém soube de nada e eu jornalista estou a saber disso agora Nem tem de saber Miguel porque essa é daquelas áreas que não devemos falar devemos fazer devemos atuar e o mais importante é nós sabermos que mais quatro famílias estão mas nos deixa sossegado porque sabemos que ainda há 16 ou 20 para resolver esse problema portanto o que nos deve fazer é dar mais estímulo para continuarmos a trabalhar e para garantir que mais famílias efetivamente possam ter esta resposta e naturalmente Miguel entrámos numa área importantíssima para nós que é a questão da habitação estamos neste momento a fazer uma intervenção como tinha sido prometida aliás uma promessa de uma vida inteira a que habitava no bairro da Imaculada Conceição é uma realidade hoje a questão do ambiente e também no trabalho que vamos continuar a fazer não só naquele bairro mas nos outros no sentido de dar melhores condições de ajeitar os arruamentos de pintar os muros das casas de ajeitarmos as casas e sim em termos estruturais de jardinarmos os espaços acima de tudo criarmos verdadeiras comunidades onde as pessoas sintam em família que é aquilo que não existia e que nós queremos que passe a existir Sr. Presidente Sr. Candidato cultura, entretenimento e desporto foi o ano de Feira do Alvarinho que mudou mudou de lugar mudou de aparência mais gente foi projetada para um patamar nunca antes visto das muralhas passou para a Beira Rio e a última edição em 2019 foi histórica as imagens falaram por si mas há também a Feira da Foda que se tem vindo a agigantar e dois grandes momentos a vitória nas Sete Maravilhas em 2018 a mesa com o cordeiro em 2019 com as roscas de monção Sr. Presidente se monção em termos de iniciativas culturais há para dar e vender não é? acho que sim mas isso é sinal da riqueza que o nosso território tem não há muitos territórios que têm esta riqueza em termos de recursos em termos daquilo que temos de oferecer a quem nos visita e nesse aspecto temos de nos orgulhar por um lado cria dificuldades ao município em termos de comunicação mas por outro lado eu diria que isto são dificuldades e efetivamente são prazerosas como nós costumamos dizer e a Feira do Alvarinho vai continuar a surpreender e a Feira do Alvarinho vai continuar a surpreender o nosso rally a Lampreia com a novidade que foi a noite que trouxe naturalmente para a nossa economia local muito mais aliás eu disse sempre que os nossos eventos têm de ser cada vez mais locais onde o município investe e onde aquilo que é depois o retorno financeiro para o nosso comércio local para a nossa hotelaria para as nossas gentes é efetivamente cada vez maior e aquilo que eu sentia quando estava na oposição é que estes eventos não eram trabalhados de forma a efetivamente deixar riqueza no território e que havia muito para fazer e provou-se que sim aliás eu falava com muita gente da hotelaria em que a nossa Feira do Alvarinho antes de nós entrarmos no município não tinha a capacidade de encher a nossa hotelaria cheguei a falar isto com hotéis de Monção hoje a Feira do Alvarinho de Monção enche a hotelaria de Melgaço até Viana eu acho que isto diz muito da mudança que trouxe será a falta de unidades hoteleiras em Monção? neste momento temos falta de unidades hoteleiras daí que me dá algum gozo saber que já temos uma a nascer em Badim outras outras aparecerão e têm de efetivamente aparecer o que é que aconteceu com os nossos eventos os nossos eventos passaram a estar virados cada vez mais para fora o exemplo do Ralei à Lampereia a noite do Ralei à Lampereia mudou completamente aquilo que era o paradigma do Ralei o que é que ele fez? teve a capacidade de encher a hotelaria teve a capacidade de trazer mais gente durante mais tempo aliás uma simples mudança com um investimento eu diria que diminuto e mudou radicalmente aquilo que é o próprio espetáculo em termos daquilo que são os pilotos que vêm e que ficaram apaixonados e ficam cada vez mais apaixonados pelo nosso Ralei para quem vem ver porque naturalmente a noite do Ralei criou aqui mais um motivo extra de espetáculo e naturalmente sempre aquilo para que nós trabalhamos que é a marca o retorno para a marca Monção e o retorno para a marca Monção vê-se na forma como hoje Monção é cada vez mais reconhecido lá fora mas também naturalmente por aquilo que é o dinheiro que fica durante não só os dias dos eventos no território mas naturalmente depois também a continuidade desse retorno que temos ao longo do tempo e há desporto e há desporto presidente há desporto mesmo sem bola já não é só futebol há o ciclismo o grande prémio JTN e o grande fundo Monção Melgás isto é para continuar esta aposta não desporto naturalmente que sim eu diria que eu consoanto há matérias de governação e foram-se quatro anos ou sensivelmente quatro anos até porque só tomei posse em outubro portanto menos qualquer coisa dos quatro anos e ouvir o Miguel falar em tantas essas matérias é impressionante ouvir a quantidade de coisas novas que foram feitas de novo pela primeira vez e outras reinventadas e naturalmente que isso deixa-me também dá uma particular satisfação de perceber que se calhar aquilo que ninguém acreditava foi possível fazer em quatro anos e deixa-me também aqui algum desafio para aquilo que são os próximos quatro e qual é o desafio? sou muito Miguel porque sei que quem nos conhece sabe a paixão a minha paixão particular mas também da equipa com que eu trabalho todos os dias pelo território eu sou um apaixonado de Monção sempre fui e naturalmente hoje tenho o prazer de poder ser presidente de Câmara e poder fazer aquilo que eu gosto que é deixar marca na minha terra e foi para isso que eu se envolviu neste projeto e eu acho que não há limites para um território como de Monção o presidente fala muito num conselho virado para o Rio é para aí que estamos a caminhar? não só mas também diria que o Rio é uma das matérias que vai sofrer uma aposta fortíssima nos próximos quatro anos não só o Rio Minho como naturalmente como eu disse sempre quer o Val de Gadanha quer o Val de Mouro mas também com novidades no nosso projeto relativamente a tudo que tem a ver com o aproveitamento do próprio Rio Minho em termos de esportes aquáticos e por aí fora eu acho que Monção e haverá novidades relativamente inclusive a própria forma como vamos fazer os ancoradores nas mares não só do Rio mas com novidades que aí virão eu acho que temos que estamos a ter um território cada vez mais abrangente quando eu falava no início da entrevista relativamente à questão do turismo e a capacidade que temos de ter de perceber que um território para vingar tem de ser um território tem de ter capacidade de olhar não para um turismo particular mas olhar para o turismo de uma forma mais abrangente e para não estarmos tão dependentes de particularidades que essas às vezes são perigosas porque pode haver mudanças e os territórios ficam agarrados digamos assim eu acho que nós temos efetivamente aqui um território que não tem limites eu digo sempre isto internamente às equipas que é Monção é um território sem limite o limite é o céu o limite é aquilo que nós sonhamos aquilo que trabalhamos todos os dias Ó senhor candidato já estamos a chegar ao final desta entrevista o tempo passa no instante mas deixe-me brincar um bocadinho consigo a música que estamos a ouvir em fundo é do Código da Vinci o senhor candidato em 2017 apresentava-se aos e 5 minutos às 2 e 5 às 11 e 5 às 21 e 5 e nunca nos contou a razão e este ano apresenta-se às 8 às 14 e 8 apresenta-se faz qualquer iniciativa seja ela qual for às 12 e 8 minutos às 15 e 8 às 21 e 8 Ó senhor candidato afinal qual é o segredo disto? O segredo? Não há segredos Miguel as coisas acontecem e há um ditado que eu uso que ninguém imagina o trabalho que a sorte dá isto significa que nada acontece por acaso naturalmente e todos esses pequenos pormenores eu sou um Mas é só para ser diferente ou há aqui algum segredo? Não é para ser diferente eu costumo dizer que não sou melhor nem pior que ninguém sou diferente sou como sou e ligo muito aos pormenores a minha equipa de comunicação felizmente aliada a mim são exatamente como eu e acho por isso que esta parceria tem funcionado tão bem e que é as datas e os minutos o que quer que seja naturalmente tem sempre a ver com algo que a mim me diz muito sou Marcos da governação são factos não abro naturalmente o jogo deste ano porque ainda estamos em período de campanha eleitoral falarei só de há 4 anos a questão dos I5 há 4 anos era um sinal para a população que tinha a ver com a questão do sinal da maioria absoluta os 5 eram o alto d'or os 5 elementos que eram os 4 vereadores e mais o nosso candidato da Assembleia Municipal se verificarem o nosso alto d'or tinha os 5 elementos e portanto era o sinal para a população da maioria absoluta 4 anos depois aí está o segredo do I5 4 vereadores mais o presidente da Assembleia Municipal que veio a acontecer a diferença não é mais do que isso são pequenos pormenores aliás eu acho que a nossa vida é feita de pormenores alguns com mais outros com menos importância mas eu ligo muito a isso ligo muito ao pormenor ligo muito às pequenas coisas porque essas pequenas coisas são aquelas que depois no final e no conjunto fazem a diferença e é assim também que nós governamos todos os dias com essa pequena diferença que depois no final marca efetivamente aquilo que é a nossa afirmação última questão senhor candidato se perder as eleições e se for eleito vereador vai assumir funções na oposição Miguel não vou naturalmente responder a essa questão dessa forma direta e vou responder da outra porque tenho a plena convicção que vou ganhar não estou preparado para perder e não estou preparado para perder não qualquer tipo de ego pessoal o que quer que seja mas porque o trabalho está à vista e portanto não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que a população vai reconhecer vai dar o voto de confiança e nos vai dar mais quatro anos de continuidade da afirmação deste território único para garantirmos que os nossos jovens que as nossas famílias vão poder continuar a trabalhar neste território com diferença com emprego de qualidade e naturalmente podendo garantir que Monção e que Monção é um território futuro agora sim para fecharmos ser candidato chegou o momento uma mensagem ao eleitorado de Monção espero que Monção reconheça aquilo que é a minha forma de ser eu sou o António Barbosa não o Presidente de Câmara eu sou o António Barbosa munícipe de Monção que na rua está com as pessoas em que as pessoas batem nas costas sabem que têm uma resposta sempre é sim ou não eu não sou uma pessoa de resposta dúbia as pessoas sabem que o contam e portanto aquilo que peço é que seja naturalmente reconhecida nesta proximidade de um monçanense que não é mais do que isso que durante 4 anos teve a oportunidade de governar os símbolos deste Conselho e que espera naturalmente por esta proximidade por esta forma diferente de fazer política que apresentei durante os 4 anos eu lembro Miguel no final da entrevista por exemplo dos ministros de Câmaras descentralizadas todas elas nas freguesias com as ideias neste Conselho e que infelizmente tiveram a ser interrompidas durante a Covid esta forma aberta de governar a Sino fazemos antes de deixar a mensagem poderá já retomá-la António Barbosa foi um dos presidentes que recuperou essas reuniões descentralizadas que tinham sido realizadas há muitos mandatos penso eu que também do PSD não foi? Há mais de 20 municipais seguramente 30 anos houve efetivamente uma tentativa uma coisa mínima mas com desistência imediata preciso esquecer que nós tivemos dois anos a fazer reuniões de 15 em 15 dias nas freguesias a fazer as assembleias municipais algumas delas nas freguesias as de Câmara todas e onde a população teve a oportunidade a maior parte dela pela primeira vez de saber o que é uma reunião de Câmara e ouvir o que lá se escuta é um balanço muito positivo e essencialmente no final da reunião na parte pública poder dizer aquilo que lhe desagradava na sua freguesia e poder naturalmente pedir ao Presidente que se resolvesse aqueles pequenos problemas e é para isso que nós cá estamos na política eu faço na rua todos os dias e dessa forma foi possível fazê-lo também nas freguesias estando lá durante o dia e depois à noite naturalmente assim que as condições o permitam isso vai continuar? imediatamente enquanto eu for Presidente de Câmara e o Covid e esta fase mais difícil de ser ultrapassada as reuniões de Câmara serão todas feitas nas nossas freguesias como foram feitas até aqui infelizmente interrompidas pelo Covid porque eu vejo a política só feita dessa forma com proximidade direcionada para o eleitor para os nossos munícipes e essencialmente para eles e portanto para podermos direcionar as nossas políticas para eles o que é que temos de estar? Temos de estar presentes no terreno dispostos a ouvir para podermos resolver os problemas diariamente que assolam as nossas pessoas Agora sim uma última mensagem aos moçanenses Sr. Presidente Saúde para todos depois de termos passado por dois anos de Covid onde eu perdi também o meu sogro tocou-me pessoalmente em casa situação que nunca imaginei passar o meu sogro com 62 anos ser a todos que tenham muito cuidado já morreram 44 moçanenses deixar uma palavra de esperança de futuro acima de tudo desejando muita saúde a todos porque havendo saúde e termos a sorte de podermos estar junto às nossas famílias eu diria que isso é o facto e a coisa melhor que temos na vida e portanto essa é a mensagem que deixa todos os moçanenses esta é a mensagem de António Barbosa candidato pelo PSD à Câmara de Monção António Barbosa que em 2017 devolveu a Câmara aos sociais-democratas após 20 anos de gestão socialista António Barbosa que claramente mudou em 4 anos o centro histórico de Monção e tudo à volta António Barbosa que disse não às águas do Alto Minho António Barbosa que quer continuar a dar mais e ainda melhor ao berço do Alvarinho que é como quem diz Monção eu sou o Miguel Rocha e este é o Especial Autárquicas da Rádio Valdominho Vamos sair da data porque sempre votamos contra Valença quer mais Rádio Valdominho Especial Autárquicas 2021 Eu sou de estar ao lado deles lutando no dia a dia Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes Valença merece mais Entrevista É o 31 de Julho a seguir entre Agosto